Alô, meninos de banquinhos! Minha comunidade, tamo junto! Temos pó de ouro, lavavam, e ao lavá-lo para a negra santa, depositavam Temos pó de ouro, lavavam, e ao lavá-lo para a negra santa, depositavam Temos um assinto por a brindade france, oi-me é o embeleco, tudo sem você Te conforto é um embeleco de trato. Quero é? Quero é o estupor, conficou Doi-me o anão de sanfona, espalha, a santa. Ele dizia, ele se quer imaginar É o mesmo, que seria extravio O dia daquilo ali que ele chegou Vamos ver com uma casa E sobrevive e ferro Vem lá, que ele chegou Vamos ver com uma casa Soltem aqui e faz o sonho O sonho sozinho das minhas realidades Como como o que há Passo 2, a liberdade da fila Vira a tira de ouro e mexeu Música Música Vem vovão pra cá com a malha e lembra Lhe da igreja em os angustos Vem viva o futebol, vem se divertir Vem viva o futebol, vem viva o futebol Cope o coração e na igreja Um bate, um bate, um bate Vem viva o futebol, hum Vem a arinha negra Meio que a percussão é distribuir A CIDADE NO BRASIL Boa na mulher, boa na mulher Ele dizia, antes de cantar Ele quer imaginar, que seria o que? Que seria o carro do dia, a fila bem que ele chegou Sobre com uma cabeça e sofrimento A fila bem que ele descerou Um beijo na cama e sofrimento O sonho do profe e hereditarismo O que ele passou? A liberdade! A liberdade de vida! A liberdade de vida de seu corpo Ele quer imaginar, que seria o que? 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 A CIDADE NO BRASIL Ele esclareou, lavou, e eu não dava uma negra santa Foi nascido assim, foi a brinca de cante Foi minha mãe verdade, foi meu filho Que morreu o Deus do melhor Que o rei, que o rei, que o rei, que o rei O que sobrou, o rei, que o rei, que o rei Ele dizia Ele dizia Ele dizia Ele dizia O mundo mais Em quem o rei, que o rei, que o rei Trazi Acho com ciência A fortuna de felicidade na tira E oi, em Vecel, foi o pai que jamais recheceu O diário de velho, o homem de chuva-tudo Por seu padre, a fortuna, quem toca a força A grandeza do mal, o diário de velho, o homem de chuva-tudo Por seu padre, a fortuna, quem toca a força A grandeza, que na igreja, na sua terra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?